Hoje por volta das 15 horas e 40 minutos nós fomos acionados através do 93 para um acidente ocorrido na zona rural de patrocínio próximo à fazenda Macaúbas de Cima, onde segundo informações do solicitante, o senhor Luiz, ao tentar descer uma ladeira de terra veio a tombar o seu trator, que estava engatado com uma carretinha com adubo, com aproximadamente 2 toneladas de adubo e perdeu o controle nessa descida, vindo a tentar a pular desse trator, desse maquinário agrícola e nessa tentativa caiu sobre ele a cabine desse veículo, vindo a feri-lo na face, no tórax, no ombro e quando nós chegamos lá ele já se encontrava sem sinais vitais e com cianose todo roxo Luiz Henrique da Silva, de 45 anos de idade Ele é, segundo informações das pessoas lá, ele é proprietário dos ônibus da empresa Nossa Senhora do Patrocínio que faz a linha Patrocínio Zona Rural na região de Macaúbas de Cima Com informações, ele tinha feito a compra há pouco mais de dois meses de um pedaço de terra e arrendado um ou outro e estava fazendo a plantação de mudas de café E aí E aí E aí